é isso aqui é um bi-125 será que eu vou sentir falta de torque, talvez não né, a moto é leve cadê a embreagem, hahaha, a moto semi-automática tá no neutro a moto rodou 104 km salve aí para o Fernando da Bez tem ele não está esteja se acreditou tudo está bem 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 tudo que soا� sustain isso devemos plötzlich Gostei da dirigibilidade da VIX, show de bola Achei na primeira aqui para não perder o toque Não tinha leve, entre eixos curto, fácil de manobrar Muito dócil, dócil, dócil Muito aconselhável para quem está pegando a primeira moto A moto é na mão, gostei Para o dia a dia, a moto é essa, na cidade É uma boa opção, tem as outras, tem as scooters Essa aqui é uma cubi, sei lá como é que pronuncia Não, 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 não Não, 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 não Vamos pegar a Elite Elite 125 Aperta no freio A automática tem que apertar o freio para ligar Aí a altura meu velho Centro Educacional de Trânsito Honda Proporcionando Esse sabadão Aqui é só acelerar Salve para o Rafael Cantarelli Do canal Papo de Scooter Aqui é só acelerar Tem que botar automática é outra coisa O instrutor Foi ali Passar uns informes Para o aluno É só acelerar Outro Aperto Praia Aperto 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 Pô, estou aí da moto Dai scooter Será que eu errei? E anda bem, viu? Adorei a Elite 125 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nada bem Gostei, tem um torquezinho legal Acho que a relação peso-potência aqui e peso-torque ficou muito boa na Elite Respeitando as suas limitações, claro, seus limites Bicho moto boa, a retada? Gostei Mas essa tem embreagem Eu acho que é freio O negócio é ter suavidade, ser progressivo, pra não levar susto Muito boa Agora, por exemplo, quando você for fazer o cone assim, o 180 graus Você tem que controlar no acelerador, porque não tem embreagem não Se ela for querer cair, aí você acelera mais um pouquinho Aí pra ligar, já sabe, não é freio Tira o pedal Não tem marcha Não tem marcha não Mas peraí Vamos ver Acelerou, ela já sai Não tem neutro, não tem nada Vai baixar, né? É É Essa moto é muito boa Essa moto aí é boa, velho A minha é melhor Vai ver agora, veja como é boa Já gostei também É E esses pneus de carro de mão que é bom, velho Pneus de carro de mão Pneus de carro de mão Pneus de carro de mão É muito boa Mas é muito boa de andar no trânsito, viu? Vai por dia Vai andar no... É Parece o que está andando no velocímetro É com o baú do iFood Você pegou ela? É com o baú do iFood Poxa, bem fácil de manobrar ali O que é? IFood É É É É bonita ela, é um acabamento muito bom É 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri